Música Estamos de volta com o Arena aqui no canal 5 TV Ponta Verde Um verdadeiro apagão, o Asa tinha tudo para voltar para Arapiraca com uma vaga na série B Vacilou e agora entra de férias pensando na próxima temporada Asa e Guarani na tela Autoriza o árbitro, a saída é do Guarani Que o Asa vem na ligação direta, olha o desvio, passa à esquerda Diogo Escanteio cobrado, olha o toque, por cima Fumagalha autorizado, de pé direito, olha o desvio, leva a mano Gol! É do Pugli! Já foi autorizado para cobrança, Fumagalha levantou, olha o desvio, Wesley sobe, defesa do Thiago Braga Olha o Rayon recuando, voltando tudo lá, para o Thiago Braga Pressão do Eliandro, bateu do Eliandro, vai entrar, gol! Gol do Pugli, gol do Pugli, gol do Guarani! Eliandro! Olha o Gilmar aí, vai levantar para a área, levanta, a bola dá uma desviada, chega lá do outro lado Eleandro, tenta fazer esse domínio, é abrigoso, o Lecinho, girou bem, Lecinho, defesa do Leandro Santo! Chutão, o Eliandro está lá na frente, está brigando, vai entrar na área, Eliandro acreditou de cabeça Gol do Guarani! Você é o herói, Eliandro! Você chegou para ser o herói, Eliandro! E o Pugli está subindo! A Série C não é para você, Guarani! O Pugli subiu, é fim de jogo! Parabéns, Guarani! Pois é, parabéns ao Guarani que subiu, o Asa infelizmente vai disputar a Série C em 2017 Agora, festa para os clubes que conquistaram o acesso para a Série B Vamos ver os gols! É a hora em que o coração acelera, bate de escoço passado A saída é do Botafogo e começa a decisão Gira para cima do Anderson Pedra, tenta se desvencilhar Toque errado, o bote foi feito, Gustavo Bastos, o zagueirão lançando a bola Passou, Erivelto, Pinto, Gol! Gol do mais querido! Gol do ABC! Erivelto para a frasqueira explodir! Autoriza o árbitro, bola rolando, vale e vaga na Série B do Campeonato Brasileiro Boa Sport e Botafogo da Paraíba Não tem espaço, ele pede aproximação, tocou para o Gênesis, girou, Gênesis! Gol do Acesso é do Bom Esporte! Aos 50 minutos do segundo tempo, iluminado, Gênesis! É o gol do Acesso do Bom Esporte! Aos 50 minutos, o giro fatal! Gênesis! O Bom Esporte volta para a Série B do Campeonato Brasileiro! Gênesis! Ele girou no pé canhoto, um tiro seco no cantinho, não deu para o Michel Alves! Autoriza o árbitro, saída do Fortaleza! Aparece Pará, vai lá ir, cruzamento, o Hugo está lá dentro do Hugo! Gol do Papo! É no Juventude! Gol do Hugo! Ele é batador mesmo! Ele tem estrela mesmo! Esse aí pode ser o lance da sua vida, Pio! São 5 na barreira do Juventude! Toma distância o Pio! Ele que tem uma pancada! Pode ser o lance da sua carreira, Pio! Concentração máxima! Vem foguete! Autorizado! Pio! Gol! Do Fortaleza! É o lance da sua vida, Pio! Gol do Fortaleza! Explode, Castelão! Pio! Pio! O torpedo! Está tudo igual! É para arrepiar! E os confrontos das semifinais ficaram desta maneira. O Guarani vai encarar o ABC de Natal. E o Boa Esporte vai enfrentar o Juventude. Os quatro times já estão na Série B de 2017. Tchau, galera! Até amanhã! Duas da tarde, hein? Um abraço! Arena. Oferecimento. Alumiaço Vidros. A maior fábrica de vidros do Nordeste.